Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Guesla! Olá, essa é a Rede Guesla de televisão e você está vendo TV com Júnior Guesla. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast. Estamos voltando nessa semana, depois de uma estreia super bem-sucedida, um dos recordes de visualização desse quadro aqui no canal, deste programa aqui da Rede Guesla de televisão. Falamos sobre Pantanal na semana passada. Se você não viu, está aqui o link para você poder acessar e ver este primeiro episódio do nosso Vendo TV com Júnior Guesla. Se você acompanha no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, acompanha somente por áudio. Seja muito bem-vindo também e a gente te convida para conhecer aqui o Vendo TV com Júnior Guesla no YouTube da Rede Guesla de televisão. Hoje o assunto é quente por aqui. A gente vai falar sobre BBB 22, a expectativa que cercou essa temporada e se na metade dela, que é onde estamos agora, nesse momento que a gente grava esse episódio, se realmente dá para decretar que a temporada flopou ou se é algum exagero dizer isso, né? Se isso realmente aconteceu ou não. Então vamos passar por vários argumentos e eu quero muito a participação de vocês. Vão deixando aqui no chat qual a opinião de vocês sobre cada uma das etapas que a gente vai trazer por aqui e aí a gente vai discutindo e decidindo juntos se realmente foi uma temporada, se está sendo uma temporada que já está fadada a entrar como uma temporada menos, de menor repercussão, né? De menor audiência e tudo mais. Ou se vocês acham que ainda tem uma recuperação pela frente vindo aí para o BBB 22, tá certo? Muito bem, falando então sobre o contexto geral, né? Será que já é possível apontar que o BBB 22 flopou, que é uma temporada que realmente não engajou o público, que não fez o público ficar tão interessado quanto as temporadas 20 e 21, por exemplo, que foram os grandes recordes, acho, da história do programa. É claro que quando a gente mede a audiência com a audiência dos primeiros BBBs, né? Do 1 ao 10, a gente está considerando um outro tempo de consumo também, né? Um outro tempo de consumo de televisão em que a própria forma de consumir televisão, ela era mais intensa. As pessoas tinham poucos outros recursos, poucas outras opções para assistir. Não existia streaming, o YouTube ainda caminhava a passos lentos no Brasil. Então, essa segmentação de audiência ainda não existia. Então, é muito fácil você ter uma audiência maior. Agora, nesses tempos que a gente vive, que tem tanta opção para as pessoas assistirem, inclusive este programa, não é, Nobody? Aqui o podcast da Rede Guesla de televisão, a gente vê que a audiência vai fragmentando e vai indo para outros lugares. Ainda assim, as temporadas 20 e 21 do Big Brother conseguiram uma audiência muito além do que se esperava, muito além do que se considera, né? Hoje, na televisão aberta, a gente vê as dificuldades que as novelas têm enfrentado para chegar a números mais expressivos. Então, o BBB, ele mostra também a força da TV aberta quando há um produto de grande interesse, como é o caso do Big Brother. Trazendo um pouco de contexto, então, um pouco antes da temporada estrear, nos últimos três anos, né? A Rede Guesla é de 2019. Então, nos últimos três anos, a gente fez vídeos sobre a expectativa para o BBB, né? Do 20, do 21 e do 22. O 20 ainda é muito pouco, o 21 um pouco mais, a gente fez uma cobertura mais extensa, e agora o 22 também. Então, a gente tem, dentro desse contexto, uma expectativa sobre o BBB sempre que é muito grande, né? Porque é um produto muito importante para a Globo, e é um produto que realmente repercute muito e traz essa experiência multiplataforma. Sobre o contexto, então. Em outubro, novembro do ano passado, o Tiago Leifert anunciou a sua saída da Globo, e com isso, a saída, inclusive, do Big Brother Brasil. Na época, as apostas foram muitas ali na apresentação, entre Marcos Mion, Tadeu Schmidt, que acabou se concretizando ali, a Ana Clara e também a Fernanda Gentil. Naquele momento, eu achava realmente que o Mion podia ser uma opção excelente para essa função aí no BBB, né? Porque ele já tinha apresentado a Fazenda, ele tinha esse know-how, né? De como apresentar um reality com tantas camadas. E, ao mesmo tempo, essa ideia do Tadeu Schmidt me parecia um pouco arriscada pela questão de ele ser um jornalista e ter um perfil muito mais conciliador, um perfil queridão, né? Como o Tiago Leifert tinha no início e foi moldando. Vamos falar de Tadeu Schmidt daqui a pouco, tá? Então, darei minha opinião sobre isso também. Também teve a saída do Rafael Portugal, que era um grande hit das terças-feiras lá do dia de eliminação do BBB, com o Cate BBB, que foi outra baixa que a audiência começou a ficar preocupada também. E aí, muitos de vocês, inclusive, que me acompanham por aqui na Rede Guesla, falaram que tinham uma preocupação, que já começavam a sentir uma certa preocupação em pensar numa temporada que pudesse, pelo menos, igualar as demais. Muitos de vocês já me falavam isso, né? Que provavelmente a temporada não conseguiria chegar ao patamar das anteriores, inclusive pelo comportamento do público, né? De um momento de pandemia, de transição já, de poder sair um pouco mais, essa audiência não estaria tão presente em casa, né? Então, a gente tem essa questão aí que também é um fator que precisa ser levado em consideração. Essas saídas, elas, acho que foram sentidas pelo público no primeiro momento, mas a gente tem que dizer que Tadeu Schmidt tem dado um banho na apresentação. Não um banho nos outros apresentadores. A sua maneira, ele se apropriou muito rápido do BBB22. Ele soube criar a própria forma de apresentar e mostrou pulso firme em vários momentos, porque ele precisou mostrar pulso firme em vários momentos da temporada por conta do elenco, que eu acho que é um dos motivos aí que pode ser levado bastante em consideração se a gente considerar que é uma temporada mais fraca que as demais, né? Por quê? Acho que aqui no BBB22, a gente tem o fator BBB2021. A gente tem um arco da história dos últimos três BBBs, contando com esse, né? Que é o seguinte. No BBB20, a primeira experiência com os camarotes, né? Então, nessa primeira experiência com os camarotes, eles entraram sem muito saber o que poderia acontecer. Então, a gente viu pessoas famosas se jogando de fato no jogo, né? Se jogando no jogo é ótimo, né, Nobody? Mas, enfim, se jogando de verdade na experiência do BBB e se entregando praquilo ali de uma maneira muito mais forte, mais simples, né? Mais autêntica, né? A gente teve grandes personagens no BBB20, como a Boca Rosa. A própria Manu Gavassi, o que ela fez, o antijogo dela, na verdade, era uma coisa que nunca tinha se visto, né? A partir do momento que ela vai pro quarto branco e volta, ela volta com mais vontade de vencer, com mais vontade de avançar no jogo, né? Então, teve um arco dessa personagem do BBB que também pode ser levado em consideração porque realmente foi diferente do que tinha se visto até ali, né? No BBB21, a gente vê um elenco que também vai com esse ímpeto no primeiro momento, faz uma reunião ali nas primeiras semanas, nos primeiros dias, eu acho, né? Falando sobre cancelar o cancelamento, de não deixar isso acontecer como aconteceu no BBB20 e se entregar, de fato, pro jogo. Só que isso escalonou de uma maneira imprevisível e que realmente teve um início de temporada muito pesado. Ainda assim, a gente teve personagens muito importantes no curso do jogo que criaram tramas paralelas, criaram histórias que foram desenvolvendo a casa e tornando o jogo completamente... Como é que eu posso... Qual palavra eu poderia usar pra... Era quase um feitiço assistir o BBB21 porque você conseguia ficar enfeitiçado na frente da TV mesmo de tantas histórias que tinha. Era uma riqueza de histórias ali que aconteciam muito grande, muito grande. Pra todos os lugares da casa, você via algum tipo de narrativa se formando e isso fez também com que fosse uma temporada muito forte e muito lembrada, que vai ser lembrada pra sempre, né? A gente tem tramas paralelas ali, grupos que se formaram e ruíram por diversas vezes. Foi uma temporada muito rica nesse sentido, né? E aí, a gente tem, no BBB22, por conta do que aconteceu no 21, os grandes cancelamentos que aconteceram no BBB21, a gente tem um camarote que entra completamente brifado no sentido das suas próprias assessorias e também com um medo gigantesco do cancelamento. Um medo muito grande que começa a prejudicar o jogo. Que começa a prejudicar o jogo frontalmente, eu diria. Personagens como o Thiago Abravanel, como outras figuras que foram ali durante as primeiras semanas tentando pregar a ideia do BBB do amor, foi algo que já irritou o público de cara e que exigiu do Tadeu Schmidt um jogo de cintura gigantesco pra ele conseguir tentar tirar conteúdo desse elenco, tirar histórias desse elenco. Incluindo um primeiro discurso de eliminação fortíssimo, fortíssimo no ponto de vista de colocá-los pra jogar, de entender que é um jogo de comprometimento. E naquela primeira semana ele falava muito especificamente pra Thiago Abravanel, pra Pedro Scooby, pra Douglas Silva também. Muitos desses personagens que não queriam jogar o jogo. Que queriam de fato só estar ali de férias, como muita gente diz no decorrer das temporadas. Essa primeira abordagem, essa primeira semana, essas primeiras semanas, na verdade, do BBB 22, elas foram de muita calma, muita resolução rápida dos conflitos e tudo mais, e fornecendo pouca história pra quem tava acompanhando o programa. Tanto que próprios participantes que estavam ali dentro, como era o caso da Bárbara, por exemplo, o próprio Arthur Aguiar, outras figuras que foram percebendo isso e dizendo, olha, o jogo parece que tá meio flopado, não tá acontecendo nada, né? Não tá acontecendo nada, a gente precisa movimentar isso aqui. E era o que o público esperava, de fato. Tanto que a Casa de Vidro, quando vem, ela vem com dois personagens bastante polêmicos pra tentar criar essa situação de enfrentamento. Dois personagens que entraram querendo movimentar o jogo, de fato, sem muito medo disso. Eu acho que o Gustavo conseguiu isso melhor do que a Larissa, que já foi eliminada, né? Mas que entrou e acabou ficando um pouco confusa depois da Casa de Vidro, né? Então, tem essa questão toda aí que foi criando uma situação que começou a ficar um pouco insustentável, porque eram poucas pessoas tentando jogar contra muitas pessoas não querendo jogar. O próprio Rodrigo foi o segundo eliminado porque tava muito vidrado no jogo, ele queria muito criar essas situações pra se defender e foi amplamente votado e saiu já na segunda semana. A treta, as alianças, são o grande motor de um programa como o BBB. E elas acontecem naturalmente pela convivência, né? Isso é algo que acontece desde que o programa existe, desde que o programa nasceu e faz parte da dinâmica do programa. É algo necessário pra dinâmica do programa, né? Então, essas pessoas que quiseram movimentar o jogo no início foram vistas com maus olhos, principalmente por um grupo maior ali que não queria, queria o BBB do amor. Embora Tadeu Schmidt fizesse sempre o incentivo de entender que eles precisavam se comprometer pelas coisas, muitas vezes esses personagens não quiseram fazer isso, né? É algo complicado de entender, principalmente como é que foi a seleção desses camarotes, porque acho que na seleção desses camarotes eles poderiam ter percebido que haviam ali personagens que não estavam interessados em se jogar, de fato, no BBB. E isso começou a ficar muito claro a partir do momento que o jogo começa a não andar, que o jogo começa a ficar travado e tudo mais. Então, esses poucos personagens que começaram a despertar já desde o início, como o Rodrigo, que foi eliminado na segunda semana, o próprio Luciano, também que foi o primeiro eliminado, ele falava muito sobre... ele criava situações pela casa com as coisas que ele ficava falando, que ele queria ser muito famoso e tudo mais. Mas ele criava situações ali e acabou sendo o primeiro eliminado. Nayara Zevedo podia ter rendido um pouco mais também, foi eliminada relativamente cedo. A própria Bárbara também foi eliminada relativamente cedo, né? Então, tem essa questão toda aí que foi prejudicando o programa nas primeiras semanas e que foi incomodando o público, né? A entrada da Casa de Vidro, como eu falei antes, ela mexeu um pouco com o jogo, mas parece que tem muita coisa acontecendo ali que não desenrola, são histórias que não duram dentro do programa. Então, perder esses jogadores importantes na primeira semana é algo que realmente começa a deixar dentro da casa muitas pessoas que não se posicionam, que não estão a fim de jogar. E isso prejudica o jogo, isso faz o jogo não andar, por mais que tenha torcida do lado de fora para essas pessoas, o programa não conseguir seguir o seu rumo, o seu fluxo, essa coisa de mudar muito rápido é algo que vai prejudicando, né? Acho que talvez, também outra coisa, outros jogadores que prometeram muito entregaram pouca coisa. Quando a gente viu a chamada de Vini e Eslovênia, muita gente, a internet de uma forma geral, se comoveu vendo dois personagens que pareciam muito o que trouxeram na outra temporada, Gil do Vigor e Juliette, né? Pela semelhança entre eles e tal, as pessoas esperaram muito desses jogadores e eles são completamente diferentes, até porque a gente não deve esperar que tal pessoa seja a nova Juliette, tal pessoa seja o novo Gil do Vigor, porque não vai existir outra pessoa que seja igual desses outros personagens ou de qualquer outro personagem da história do programa, né? É preciso criar personagens novos, é preciso criar pessoas que de fato tragam a sua própria história para dentro do programa. E aí, Vini e Eslovênia e Jesse, por exemplo, são personagens que prometeram muito na chamada e que até aqui têm entregado muito pouco ou têm entregado um jogo confuso, pelo menos, né? Então, essas presenças na casa, a essa altura, sendo que a gente perde jogadores mais fortes, jogadores mais propostos, que se propõem mais ao jogo, realmente vão criando uma estrutura dentro da casa que faz com que quem está lá dentro pense que de fato ser um jogador e provocar o jogo é uma coisa negativa, né? Nessas últimas semanas, o programa tem crescido um pouco, principalmente nessa última semana que teve a eliminação da Jade Picon no paredão com o Arthur Aguiar, que foi o grande paredão da temporada, porque ela era uma participante que de fato se colocava para o jogo, se colocava como tendo uma rivalidade dentro da casa e enfrentando o adversário diretamente. Tanto que quando toca o Big Fone, ela não pensa duas vezes em colocar o Arthur Aguiar no paredão com ela, porque ela entende que é um embate necessário. Foi uma jogada errada, ela foi eliminada, mas mostra uma coragem de jogar, mostra uma coragem de se expor que muita gente ali dentro da casa não tem. O caso Thiago Abravanel, então, aqui a gente tem um ponto crucial. A gente viu o arco da história do Thiago Abravanel, é ele entrando na casa e propondo o BBB do amor o tempo todo, sendo uma pessoa extremamente conciliadora e conseguia resolver todas as tretas. Isso é maravilhoso aqui do lado de fora da casa. Com certeza, o Thiago Abravanel deve ser muito querido pelos amigos dele, porque ele é um cara que realmente tem uma habilidade gigante de conseguir conciliar as pessoas. Só que dentro da casa isso se torna um problema. E para ele próprio se tornou um problema a partir do momento que ele percebeu que era amigo de todo mundo na casa, mas não era prioridade de ninguém. Então, na primeira semana em que ele começa a perceber a conjectura de mandarem ele para o paredão por ele ser uma opção para os dois quartos, por exemplo, ele aperta o botão e sai do programa. Então, a mecânica do Big Brother, a lógica do Big Brother, ela gira ao redor dessa questão de fazer algumas alianças, ter um grupo de oponentes para você poder mandar para o paredão e jogar de fato. Quando o Thiago Abravanel percebe que, mesmo tendo feito uma boa relação com todo mundo ali, porque é a natureza dele, ele não tem a prioridade de ninguém, ele entende que é um jogo e ele não consegue continuar na casa, ele acaba saindo. E, ok, eu acho que cada um sabe o seu limite, foi o que eu falei naquele momento que ele saiu. Cada um sabe o seu limite, cada um sabe onde cala ou aperta. Então, que bom que ele teve essa lucidez de sair da casa para se preservar. Mas, ao mesmo tempo, me parece um erro de escalação, porque precisa ter uma pessoa ali que realmente queira jogar, que realmente queira se colocar para o jogo ou que queira, pelo menos, expor quem não está jogando. E aí, daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre essas figuras. Tadeu Schmidt, como eu falei antes, acho que está dando realmente um banho na apresentação, ele está puxando as pessoas, ele está tentando extrair várias coisas desse elenco e não está conseguindo. Por mais que ele tenha um desempenho muito bom de repreender na hora quem está falando, por exemplo, o Pedro Scubi que pede para se vetar de prova, se ele pode votar nele mesmo, se ele pode não participar da prova, é algo que, para o apresentador do BBB, tem que ser visto praticamente como uma ofensa, entende? Tem que ser respondido à altura para fazer com que todos os jogadores se comprometam de uma forma mais intensa. E, de novo, eu acho que, aí, houve uma dificuldade de formação de um elenco de camarotes que contrastasse nas personalidades no sentido de querer jogar mais, de querer se colocar mais para o game e realmente se comprometer por isso. Então, acho que esse é um dos pontos que prejudica o BBB 22 de uma forma geral. Acho que a Dani Calabresa, também, que é outro ponto que eu coloquei aqui, ela é outra figura que conseguiu, a duras penas ali, se firmar na posição do Kat, que era muito querido com o Rafael Portugal, então é o mesmo quadro, foi uma roubada que largaram na mão dela de novo, mas, de fato, acho que ela conseguiu se apropriar. E o Paulo Vieira nas quartas-feiras com o Big Terapia, realmente é uma grata novidade dessa temporada que realmente tem agradado todo mundo, né? Essa coisa de aproveitar o eliminado da semana é algo que o BBB não fazia e agora com o Paulo Vieira está fazendo. Então, acho que valeu muito a pena. É um quadro muito bom. Ainda tem uma repercussão muito grande o programa na internet, mas para a própria internet falta esse motor de conflitos, agora a gente está chegando em uma parte da temporada que é muito jogada, né? A gente teve uma prova de resistência nessa última semana que consagrou o Lucas como líder, mas que eu acho que, de novo, tem aquele elemento, eu acho que depois daquela prova da Ana Clara e do Kaisar, eles definiram que não passaria mais de 24 horas prova de resistência para preservar a saúde de todos e eu compreendo. Só que eu acho que fazer um sorteio depois de uma prova de resistência desse tamanho, talvez não seja a forma mais justa de decidir caso ela não tenha sido decidida ainda. Talvez pudesse ter uma segunda etapa da prova que fosse eliminatória entre quem ainda restou e aí haver a liderança. O sorteio, ele faz com que todo o esforço de quem está ali há 24 horas meio que vá água abaixo, né? O PA ficou muito chateado com isso aí e dá para entender, ele é um atleta, né? E ele estava ali à disposição para vencer essa prova. Então, eu digo que também tem isso, sabe? Mas se isso servir para movimentar esse elenco, se isso servir para fazer as pessoas realmente se comprometerem um pouco mais com o jogo, vamos ver se acontece. Mas então vamos lá, a gente está falando aqui se o BBB22 de fato flopou e tudo mais, a gente fala muito sobre isso, ao mesmo tempo ele está cheio de patrocinadores, foi o BBB que mais lucrou na história, perto de um bilhão de reais em publicidade o programa recebeu. Na questão de audiência, será que está pegando desse jeito? Será que ele realmente flopou na audiência? Vamos aos números então, eu peguei aqui os números do BBB20, 21 e 22. A gente tem no BBB20 26 pontos de média na Grande São Paulo, um excelente número perto das outras temporadas. As outras temporadas tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, no BBB20 a gente teve 26 pontos de média. O 21 cresceu nessa média geral, 27,3 pontos. Isso aqui significa que teve dias que teve 35 pontos, 36 pontos de audiência, que é muito hoje para a TV aberta. É muito mesmo. Tem novela que não chega a isso. Acho que a última novela que talvez tenha chegado a 40 pontos foi A Força do Querer lá em 2017. Talvez A Dona do Pedaço tenha beirado esses números em 2019. Enfim. Mas são ótimos números para o BBB, principalmente porque ele está na linha de shows das 10h30 da noite, que já tem um público um pouco menor. De toda forma, o BBB22 no primeiro mês fechou com 22,4 pontos. Ou seja, quase 5 pontos a menos do que as temporadas anteriores. Claro que a gente vai ter que avaliar isso de novo depois no consolidado final quando a gente tiver o resultado total da temporada. Mas a gente tem um BBB que realmente dá sinais também na audiência de que tem sido uma temporada mais morna. Principalmente, e aí eu acredito isso totalmente, a questão dos jogadores que não têm se comprometido pelo jogo, essa dificuldade de fazer o elenco render, entende? Porque o Tadeu Schmidt, impecável na apresentação, tem puxado esse elenco o máximo que ele pode para tentar gerar essa história, gerar entretenimento ali e tem dificuldade de conseguir. Dani Calabresa conseguiu já se apropriar do Cate BBB, claro que tem um público que ainda sente saudade do Rafael Portugal, mas acho que ela soube colocar o jeito dela no quadro. Então funcionou. Paulo Vieira, uma grata surpresa dessa temporada, principalmente na quarta-feira que sempre foi um dia um pouco mais morno do programa, o Paulo Vieira na quarta-feira sempre é interessante de acompanhar e ele conseguiu trazer o Eliminado da Semana para um quadro interessante, então acho que isso que é legal. Então essas médias de audiência, elas também denunciam essa dificuldade do elenco de ter uma maior uma maior aderência ali com o público, então isso é uma questão importante. Outro fator que também sempre gera muita discussão são os estilos de espectadores do BBB. A gente tem os amantes da treta e os torcedores. Tem gente que quer treta o tempo todo, tem gente que quer realmente em brigas entre participantes ficam sempre do lado da briga. Por quê? Porque isso realmente causa reviravoltas cada vez maiores. Quanto mais situações de conflito tiverem, quanto mais rivalidade tiver, mais situação de virada vai ter. Nessa temporada, qual foi a grande rivalidade, a grande situação de virada que rendeu o recorde de audiência da temporada? Já a de Arthur, que foi a grande rivalidade da temporada até agora e que era uma, como dizem alguns comentaristas, era uma guerra fria. Eles se colocavam um contra o outro, mas nunca era uma briga frontal que eles tinham um com o outro. Era sempre uma coisa que mais movimentava os outros do que eles próprios. Mas ainda assim, era uma história interessante de acompanhar e que teve uma resolução apoteótica ali. Principalmente porque lá dentro eles esperavam muito que ele fosse sair para a Jade. Então essas reviravoltas, quanto mais rivalidade, quanto mais embate tiver entre os participantes, mais isso acontece e maior a audiência. Me parece que é um pouco do que a gente vê aqui. Se no BBB20 a gente teve 26 pontos, tivemos muitos personagens assim, o BBB21 teve mais personagens assim ainda, 27,3. Cresceu a audiência. O BBB22, muito pouco, 22 no primeiro mês. 22,4 a média no primeiro mês. Então isso pode ser mais um reflexo de que a história, o andar da história é algo muito importante dentro do BBB. Ainda assim, não é um fiasco de audiência. O BBB não está dando 15 pontos, não está dando nunca abaixo de 20. Então isso também é importante de considerar. A gente não pode falar que é um flop total. Não, tem muita audiência ainda, mas caiu, de fato caiu. Além disso, então, a gente falou sobre os amantes da treta e as torcidas, porque as torcidas também meio que mandam no programa. E aí eu reforço aquela coisa de que a gente fala sempre. Nesse ponto, o voto da Fazenda é mais interessante, porque é um voto para ficar. Então, se fosse o paredão Arthur, Jade e Jesse com o voto para ficar, quem teria saído teria sido a Jesse, porque a torcida do Arthur vota no Arthur, da Jade vota na Jade e aí a gente teria a Jesse sendo eliminada como a menor torcida. Então, acho que nesse sistema você favorece os jogadores que estão jogando mais. aqueles que têm maior apoio aqui fora. E preserva também a narrativa de uma forma geral, para que a narrativa fique sempre na frente, sempre rodando de fato o programa e fazendo com que isso siga um rumo interessante. Dito isso, o programa é um sucesso publicitário, as marcas compraram muito antes dele ir ao ar já, então ele fechou todas as cotas de patrocínio e mais um pouco. Então, como eu falei, aproximou de um bilhão de reais. É um programa rentável para quem anuncia também. Então, isso é importante de considerar. Ainda assim, mesmo com a audiência um pouco menor e o jogo um pouco mais morno, para as marcas vale muito a pena. Então, nesse aspecto, nós não temos um flop do programa. Até porque, por menor que seja a repercussão, mesmo que ela tenha caído com relação ao ano passado, ainda tem muita repercussão na internet sobre esse assunto. Estamos aqui falando disso, outros grandes canais falam disso também. Então, inclusive, falar mal do programa é algo que mostra que o programa continua sendo relevante, continua sendo importante. vamos lá. Com relação a favoritismos, a gente teve alguns favoritismos durante a temporada. Acredito que depois daquele jogo da discórdia que resultou na expulsão da Maria, a gente teve a Natália como a favorita provavelmente do jogo. não soube capitalizar a situação da melhor forma possível e o Arthur conseguiu fazer isso na sua treta com a Jade. Então, acho que o Arthur ainda segue sendo o favorito para ganhar essa temporada. Resta saber se agora ele vai conseguir continuar com uma narrativa interessante agora que a sua principal adversária saiu. Ele é um cara que fala muito bem, ele tem uma capacidade de argumentação muito boa, mas vamos ver se ele consegue seguir com isso a partir de agora, nesse momento em que a sua principal adversária saiu. E aí, nós temos também uma questão importante. Vocês viram aqui nas imagens da televisão para quem está vendo o programa pelo YouTube que nós temos aqui jogadores de outras temporadas. Vocês viram aqui a Sarah, a Juliette, o Felipe Prior também, essas figuras aí. Por quê? Porque eu queria tentar pensar com vocês no que é um jogador de BBB que de fato rende, que de fato marca o programa. E aí, eu acho que são várias características para não errar mais numa seleção tanto de pipoca quanto de camarote em temporadas futuras. Eu acho que a gente tem, quando a gente tem jogadores do tipo Felipe Prior, que é um cara que, que eu confesso que no BBB 20 eu achava ele desnecessário, às vezes tinha problema assistindo ele. Só que hoje, olhando a temporada, ele era o motor da temporada a partir de determinado momento. Porque ele fazia, ele sozinho com o Babu, fazia a casa pender para o lado dele. Então, era muito fácil todo mundo votar nele, só que ele conseguia arrumar com isso, com o público, uma simpatia também. Então, o paredão dele com a Manu é muito diferente do paredão da Jade com o Arthur. Porque no paredão da Manu e do Prior, tinha muita gente torcendo pelos dois. Por isso que chegou a um bilhão e meio de votos, porque estava indefinido até o último momento. Então, a gente vê que isso dá personalidade para o jogo. Eu acho que os dois eram muito bons jogadores, a sua maneira. Quem tentou imitar a Manu depois em temporadas seguintes, acabou não se dando muito bem, porque a gente teve algo muito único que ela conseguiu fazer naquele BBB20. Que foi um antijogo que se transformou em jogo, a volta do paredão foi muito forte para ela. Então, teve características para ela ficar e para ela sair, assim como para o Prior também. Então, jogadores como o Felipe Prior, como a Manu Gavassi, a sua maneira, conseguem movimentar o jogo, conseguem angariar público. E o Felipe Prior, ele conseguia um feito para mim, que é um pouco maior, que era desequilibrar a casa mesmo quando ele estava sozinho, quando ele estava só com o Babu. Ele conseguia criar situações dentro da casa pelo comportamento dele, de enfrentamento, de provocação em muitos momentos. Ele conseguia criar situações ali que de fato movimentavam o jogo e deixavam o jogo sempre a 300 por hora. Já no caso do BBB21, a gente tem excelentes jogadores também. Cada um a sua maneira. Para mim, o G3 do BBB21, lá do início, que era Sara, Juliette e Gil, ele tem características de bons jogadores. A Sara fez naquelas primeiras semanas uma leitura de jogo claríssima do que o público queria. Muito clara. E ela leva o Gil junto com ela. A Juliette meio que também por, de certa forma, ela vai mais periférica no primeiro momento ali, mas também se junta um pouco. Vocês se lembram, talvez, que durante aquele primeiro paredão que o Bill foi eliminado, a própria Sara dizia que era melhor a Juliette sair e o Bill ficar porque ele estava naquela vibe sangue nos olhos para ir contra o grupão da casa. Só que ele acabou saindo. E aí, o G3 se formou ali de uma forma muito forte com três jogadores muito distintos. A Sara, que era muito estrategista e conseguia estar ligada em tudo, o tempo todo, buscando informação e conseguiu, com isso, se colocar em situações muito complicadas, mas muito acertadas, como quando ela colocou a Carol Conká no paredão, a maneira com que ela conseguiu conduzir o jogo até determinado ponto foi algo que mostra uma excelente jogadora, que enxergou muito bem o jogo, mas talvez em algum momento se deslumbrou, talvez em algum momento teve alguns erros ali que acabaram fazendo ela ser eliminada. A Juliette, a Juliette que foi a campeã, então vou falar daqui a pouco, mas o Gil do Vigor, por exemplo, como o Thiago Leifert falou no discurso de eliminação dele, ele teria que ser um balizador para a seleção de pessoas para o programa, porque ele era um cara que amava o programa, que amava o formato e que ele viveu tudo, ele entregou tudo dentro da casa, ele tretou muito, ele foi muito alegre, ele era muito carismático, ele é muito carismático, ele é um cara que conseguiu ser um excelente jogador com um cara muito engraçado, divertido, com um cara que teve boas relações com as pessoas dentro da casa, fez ali grandes amigos, se aproximava muito das pessoas, era um cara muito sanguíneo, muito intenso, e isso era muito importante para o BBV, porque ele se mostrava humano, errando e acertando o tempo todo, ele conseguia fazer isso de uma forma muito bonita, o Gil, e acho que é isso que fez com que ele tivesse tantos fãs Brasil afora e conseguisse ter realmente uma, angariar tantas pessoas gostando dele, porque ele foi muito de verdade dentro do programa, e o programa é sobre isso, é a realidade, o reality show, é o show da realidade, então quem consegue ser a própria pessoa dentro da casa, em todas as suas camadas, em qualidades, defeitos, se torna inesquecível para o público, então isso é muito importante na hora de fazer a seleção tanto de pipoca quanto de camarote, me parece, já o caso da Juliette, por exemplo, também mostra uma jogadora distinta, vejam que eu estou falando do G3 do ano passado, mas eu estou falando de três jogadores completamente diferentes e todos com um perfil muito positivo para o programa, a Juliette, ela sabia se comunicar com o público, ela sabia jogar com o pessoal de casa, ela foi muito excluída no início, teve muita dificuldade de sair daquele lugar de exclusão, aquele lugar de exclusão está parecendo eles falando essa temporada, né, conseguiu sair daquele lugar de exclusão e conseguiu se colocar como uma jogadora que estava jogando com o público, ela se comunicava com o público muito bem, ela contava a história dela muito bem, ela estava presente em todas as conversas e com isso ela aparecia muito na edição também, então são estilos de jogo diferentes, vejam, não é um estilo de jogo só, são estilos de jogo muito diferentes, essa moça que está na tela aqui também, ela também é uma grande jogadora do BBB por outras características, a Ana Clara, que hoje apresenta o Fora da Casa e também o A Eliminação, ela foi uma jogadora muito autêntica dentro da casa, ela conseguia se mostrar a gente como a gente o tempo todo, ela estava junto com o pai dela na casa, então isso já é uma coisa típica, mas ela era muito autêntica e ela vai criando uma conexão com o público por conta disso, jogava, ria, chorava, se entregava para situações, brigava com o pai, brigava com os outros, às vezes também tinha uma relação muito bonita com a Gleice também, então todos esses elementos são muito importantes porque eles mostram uma realidade de fato de quem está jogando, uma realidade de vida ali dentro, quando um jogador se propõe a ser amigo de todo mundo, ele está indo para um lado que não é uma realidade, a gente não consegue ser amigo de todo mundo num espaço assim, principalmente com pessoas que você não conhece, você vai ter uma afinidade maior com alguns e menos com outros, e aí é que nascem os conflitos que movem o programa, como também você não vai ser o jogador o tempo todo, como você não vai ser treteiro o tempo todo, um bom jogador de Big Brother ele precisa ter tudo e para ter tudo é só ser humano, é só ser de fato aquilo que você é na sua vida, quem consegue se soltar dentro do BBB, por mais que seja eliminado eventualmente com alguma rejeição ou alguma coisa assim, mas pelo menos consegue criar algum tipo de empatia com o público por perceber que tem vários pontos, positivos e negativos. Outra grande jogadora do BBB 22, me parece, é a Natália, ela tem essas camadas, eu acho que ela não soube capitalizar as coisas que aconteceram nas primeiras semanas, porque ela foi muito perseguida também, mas ela tem uma personalidade que é muito nesse caminho de acertar, de errar, de se entregar para o jogo em vários momentos, então acho que isso é importante também, mas eu vejo que falta nesse elenco de uma forma geral esse tipo de personalidade, esse tipo de personalidade do errar, do acertar, do ser humano ali dentro, do ser humano ali dentro de fato, então é algo que precisa ser visto para as próximas temporadas, eu acho que o formato pipoca e camarote é algo que já deu certo e talvez tenha que ser mantido, talvez colocar alguns veteranos que era uma proposta no ano passado do BBB 22, seja interessante também, imagina colocar um Felipe Prior de volta na casa, um cara que saiu com uma sede de ganhar, ficou muito bravo quando saiu porque queria muito ganhar, ficou chateado de perder, isso é importante para o jogo, isso é importante para uma situação competitiva como é o BBB, então é mais ou menos por aí, e aí gente, a gente tem que dizer, que chega o momento aqui da gente tentar dizer se flopou ou não o BBB 22, eu acho que não flopou completamente, eu acho que é um formato que ainda funciona, as pessoas estão acompanhando, só que depende muito do elenco, e essa seleção de elenco não foi boa como foram as demais do 20, do 21, do próprio 18, talvez, enfim, comparando com camarote e pipoca que é a realidade dos últimos 3 anos, não foi uma boa seleção de elenco porque teve muitas pessoas ali que não conseguiram impor o seu jogo, que não conseguiram ser elas mesmas, não sei se tem que aumentar o prêmio para as pessoas se jogarem mais, não sei se tem que ter algum outro tipo de regra para as redes sociais, para as pessoas não ficarem tão preocupadas com cancelamento e tudo mais, mas alguma coisa precisa ser feita para que esses elencos se soltem mais e queiram viver a experiência na sua totalidade, muito bem meus queridos, este foi o episódio de hoje de Vendo TV com Júnior Guesla, muito obrigado pela companhia de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário que é muito importante para você receber tudo o que a gente está preparando por aqui, a gente vai ficando por aqui, se você quiser ver o episódio da semana passada falando sobre Pantanal, está aqui na playlist de Vendo TV com Júnior Guesla e a gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Guesla, você segue na rede Guesla de televisão acompanhando os nossos produtos por aqui, resenha televisiva, grandes novelas, especiais de fim de semana, estamos por aqui sempre produzindo conteúdo, um grande beijo para vocês e até a próxima semana, valeu! Vendo TV com Júnior Guesla! Júnior Guesla!